Vocês já pararam para pensar que faltam só três semanas para terminar o ano de 2020? Eu estava parando para pensar nisso esses dias, fazendo uma retomada de tudo o que eu fiz nesse ano na minha tese, e eu fiz bastante coisa, e aí pensando também o que eu vou fazer no próximo ano. Afinal, como eu já comentei com vocês, meu plano é sim terminar ou tentar defender a tese em 2021, no ano que vem, um ano antes do meu prazo final. Então hoje, diário de uma doutoranda, eu vou fazer essa retomada do que eu já fiz até agora, o que ainda falta fazer, e vou explicar para vocês como é que está indo a análise dos meus dados. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Então, esses dias eu parei para pensar, faltam três semanas para terminar o ano, semana que vem já é Natal, no outro já é ano novo e deu, acabou, já é 2021. O ano passou voando. E ao mesmo tempo parece que passou devagar, porque foram tantas coisas que aconteceram que parece que teve bem mais do que 365 dias nesse ano. Então, hoje, eu queria fazer essa retomada de tudo que eu já fiz até esse momento na tese, nesse ano, claro, e quais são os próximos passos, o que eu já descobri, o que eu acho que eu vou ter que fazer para poder, claro, ficar dentro desse meu prazo que eu propus para mim mesma, tá? Não é externo, é interno. Eu que propus para mim mesma tentar defender a minha tese em três anos e não em quatro, como seria o tempo normal. Então, esse prazo acabaria em março, abril do ano que vem, de 2021. Mas, oficialmente, eu teria até março de 2022 para defender minha tese. Minha tese está indo super bem, já fiz muita coleta de dados. Agora, já estou fazendo a análise. Então, eu pensei muitas coisas essa semana, aproveitei para colocar a análise em dia e agora eu já tenho algumas ideias do que falta fazer para poder cumprir esse prazo. Mas, para tudo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo e já se inscreve, marca a sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente está ao vivo. Às vezes, a gente faz algumas transmissões ao vivo e aí você vai ser notificado. E sempre dá uma olhadinha aqui embaixo, que a gente sempre deixa links, comentários, informações, referências que eu cito aqui no vídeo e alguns links para outros materiais lá no nosso site ou no nosso blog e também os contatos nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar mensagem para nós. Então, assim, pensando em tudo que eu fiz esse ano, nossa, esse ano foi corrido. Pensando lá em janeiro, quando eu qualifiquei, porque a minha ideia era qualificar o quanto antes, né? E eu precisava qualificar o meu projeto, você já deve ter visto aqui no canal, fiz vários vídeos sobre como eu estava montando o meu projeto. Vou deixar um específico aqui em cima no cardzinho, que foi um que eu fiz bem especial mostrando, assim, o meu dia a dia, como é que eu estava fazendo o meu projeto, que eu fazia uma hora por dia a parte operacional da revisão de literatura. A minha ideia mesmo era ter defendido, desculpa, qualificado a minha tese no ano passado, em outubro ou novembro do ano passado. Mas por uma série de questões, eu não consegui organização da banca, precisava fazer alguns ajustes no projeto, solicitação da orientadora. E aí eu consegui, então, marcar a minha banca de qualificação para 16 de janeiro desse ano, de 2020. E eu fiz a minha qualificação, deu tudo certo. Boa parte dos professores na minha banca, aliás, três professores na minha banca, disseram que eu fui ousada no meu projeto. E eu fiquei feliz, eu acho que isso é um elogio, porque eu realmente tentei fazer algo diferente. Eu já tinha feito a dissertação, do modo super tradicional, monografia, então eu queria fazer coisas, propor coisas diferentes na minha tese. Primeira foi que eu optei por fazer uma tese em três artigos e não em formato monográfico, uma possibilidade que meu programa de pós-graduação permite. E foi um grande desafio montar um projeto pensando em três artigos e não pensando numa monografia, sem parecer que eu estava dividindo a pesquisa em três, fatiando a pesquisa, e ao mesmo tempo fazendo com que esses três artigos conversassem um com o outro. Foi um grande desafio, mas consegui, tanto é que fui qualificada, né, passei. Claro, muitos professores, alguns professores na banca comentaram que meu artigo 3 estava bem capenga, e realmente estava porque era o artigo que mais difícil na minha cabeça de construir, assim, de entender o papel dele nesse conjunto de três artigos. Mas teve várias contribuições muito boas com relação ao meu segundo artigo e à minha revisão de literatura. E aí, a partir disso, então, eu arrumei a minha revisão de literatura, que era o meu primeiro artigo, e submeti para uma revista científica. Essa revista científica é top na minha área, era uma special issue, e eu acabei não tendo o artigo aceito nessa special issue, mas, ok, arrumei, levando em consideração as sugestões dos revisores, e aí submeti para uma segunda revista, e também não foi aceito, mas, de novo, era uma revista top na minha área também. Bem, então, agora, vou trabalhar nessas férias, nesse recesso, vou trabalhar novamente nesse artigo. O que me deixa satisfeita é que as contribuições dos revisores sempre foram muito úteis e sempre elogiando o trabalho, que a gente não se sente tão mal. Mas, claro, faltam alguns ajustes, ajustes finos, com maior explicação, de repente, faltou um pouco mais de pensar para poder, então, ter esses artigos aceitos nessas revistas, mas não tem problema, tudo é aprendizado, então, vou trabalhar para submeter novamente esse artigo. O que fica de aprendizado disso, o que eu consigo perceber nesse ano, principalmente, é a grande dificuldade de conciliar trabalho e doutorado. No mestrado, como eu tinha dedicação exclusiva, era muito mais fácil conciliar ou permanecer muito tempo estudando a mesma coisa, porque eu acordava bem cedinho, 8 horas da manhã, já estava trabalhando na pesquisa da dissertação ou em alguma outra pesquisa que eu estivesse fazendo, e eu ficava ali uma semana, duas semanas, três semanas trabalhando naquilo, porque eu não tinha outras atividades para fazer. Agora, no doutorado e trabalhando na empresa, fica bem mais complicado fazer isso. Eu tenho poucas horas por dia, eu tenho acordado cedo para poder trabalhar nas primeiras horas da manhã ou, às vezes, no final de semana, e parece que demora a engrenar. Ou, como a gente vai fazendo picadinho, parece que a gente retoma várias vezes a mesma coisa, parece que se esquece do que estava acontecendo e volta para trás, parece que está sempre recomeçando. Então, essa foi a principal dificuldade que eu senti em relação, pensando assim, mestrado, em relação ao doutorado, foi conciliar trabalho e doutorado, porque demora a engrenar, né? A gente não tem, assim, uma semana, duas semanas, três semanas, oito horas por dia só trabalhando nisso. Tem que conciliar com outras atividades e aí parece que demora essa ideia ficar fresca na nossa mente e a gente ter certeza do que a gente tem que fazer. Mas, por outro lado, eu comecei a coleta de dados super cedo, eu qualifiquei, então, em janeiro. Em março, eu já estava começando a coleta de dados e foi bem na época em que surgiu toda essa pandemia e que aconteceu todas essas mudanças. A universidade que eu ia aplicar a minha pesquisa passou de uma universidade extremamente presencial para totalmente remota e aí eu também aproveitei essa oportunidade para entender o que estava acontecendo e acompanhar esse processo. Então, junto com a minha coleta de dados, eu também fiz uma coleta de dados com relação a esse processo de mudança do presencial para o remoto. Tive que fazer várias alterações com relação à coleta de dados porque a proposta inicial da minha tese era fazer grupos focais, o que não foi possível fazer por causa da pandemia, mas eu fiz entrevistas pelo Zoom, super funcionou. Contabilizando, assim, eu já fiz 18 entrevistas com gestores e eu já estou na oitava ou nona entrevista com alunos. Comecei a fazer as entrevistas com os alunos agora, em final de outubro, final de novembro, para falar a verdade. E aí me dediquei bastante e consegui marcar várias entrevistas, assim, nessas duas últimas semanas. Então, consegui avançar bastante nisso, que era algo que estava me preocupando, que estava atrasado, né? Eu já comentei com vocês como é que estava isso, eu ia fazer uma parte quantitativa, voltamos, precisei fazer essa coleta qualitativa para tentar entender. Também ficam muitos aprendizados com relação a isso, vou ter que repensar a parte quantitativa, não sei se vai se encaixar. Eu queria muito fazer uma parte quantitativa da minha tese, mas não está se encaixando com a teoria que eu estou usando, não consigo medir, não tem como, porque é um fenômeno tão complexo que não dá para medir o todo. Talvez algumas partes específicas, mas o todo não vai funcionar. Inclusive, estou para marcar com o meu orientador temporário para conversar sobre isso, né? Também conversei com aquela professora que eu falei, que ela é experta em método, e ela me deu várias ideias, inclusive com relação a esses dois artigos da minha tese, né? O primeiro é a revisão de literatura, e aí eu tenho o segundo e o terceiro para finalizar, então para defender. E ela me deu várias ideias, então, para deixá-los mais alinhados com a teoria que eu estou usando, e com a proposta que eu estou apresentando com a minha tese. Então, apesar de muita confusão, porque teve muitas mudanças, foram muitos aprendizados. Com relação à análise, uma pessoa me perguntou assim, Amália, como é que você vai defender em março, abril, se você ainda está coletando dados, né? E pesquisa qualitativa requer muita dedicação na análise. Então, assim, eu estou analisando desde a primeira entrevista. Estou analisando junto com as entrevistas. É um processo de análise, coleta e análise de dados um pouco diferente do que eu fiz no mestrado. No mestrado, eu coletei todas as entrevistas, depois fiz todas as análises. Agora, eu fui fazendo a análise paralelamente às entrevistas, porque eu precisava entender o que cada participante estava falando, até para verificar, escolher os próximos participantes, no sentido assim, Bah, até aqui eu consegui enxergar. Isso aqui eu vou ter que enxergar com mais calma, com mais profundidade, eu vou precisar entrevistar essa pessoa, porque ela vai saber me dizer essa parte. Os meus participantes, eles não têm como ver o fenômeno inteiro. Cada um vê uma partezinha. E esse quebra-cabeça de todo o fenômeno, quem vai fazer sou eu na análise. Então, a minha análise já está em andamento, né? Eu não vou ter que fazer do zero. Por isso que não é tão absurdo, assim, eu pensar em defender a tese agora, em março, abril do ano que vem, assim que a minha orientadora voltar de licença-maternidade, der o ok no trabalho, aí vai dar tudo certo. O que fica de aprendizado nesse ano inteiro é que a gente consegue conciliar muitas coisas, né? As coisas mudam, são fluídas, mais um aprendizado do mestrado ou do doutorado, né? Que a gente precisa ser flexível e ver tudo que é possível fazer dentro das possibilidades que se apresentam. Acho que esse é o papel de qualquer pesquisador. Dentro das possibilidades que se apresentam, o que é possível fazer, até onde a gente consegue ir e de que forma ou quais são as alternativas que a gente consegue encontrar para, então, alcançar o nosso objetivo e responder o nosso problema de pesquisa. Consegui avançar bastante na tese. Minha preocupação é que eu não conseguisse. Foram muitos desafios, mudança, a empresa que também teve muitas mudanças, né? Por causa da pandemia também. Então, eu não vejo esse como um ano ruim ou um ano perdido. Um ano de muitos desafios, de muitos aprendizados. E eu acho que vai ficar esse selo na minha tese, né? Um selinho lá, olha, hardcore, porque eu consegui fazer no ano mais difícil. Além de ser difícil a tese num ano normal, eu ainda consegui fazer num ano hardcore. Então, assim, acho que foi um ano com bastante aprendizado, de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Olhar para trás e ver tudo o que a gente conseguiu fazer esse ano me deixa com esperança de que logo, logo, a gente vai conseguir novas conquistas, vamos alcançar novos olhares, novos horizontes a partir de tudo isso que a gente aprendeu, a partir de tudo que a ciência aprendeu, a partir de tudo que a comunidade científica aprendeu com esse ano. acho que foi um aprendizado para todos nós como pesquisadores acompanhar pessoas fazendo a pesquisa no meio da tempestade, né? A gente aprendeu muita coisa, acho que principalmente a parte da saúde avançou muito, biologia, enfim. Esse pessoal, com certeza, a área de conhecimento deles avançaram muito com as pesquisas relacionadas especificamente ao coronavírus, mas também a ciência como um todo, vendo o quanto os pesquisadores conseguem se articular, quanto a comunidade científica que está unida daqui até o outro lado do mundo, todos nós unidos para tentar responder perguntas da sociedade, para tentar melhorar o nosso mundo de alguma forma através das nossas pesquisas. A gente tem que ter sempre em mente, eu entrei no doutorado com isso, né? Eu queria que a minha pesquisa tivesse, além de uma contribuição teórica, uma contribuição prática, que a dissertação de mestrado não tinha tanto, era mais teórica, mas a minha tese, eu sempre entrei no doutorado já pensando nisso, eu quero que tenha aplicação prática, que tenha impacto para a sociedade. Então, vendo tudo isso que a gente passou esse ano, eu percebo que a comunidade científica, nós pesquisadores, aprendemos muito com esse ano e a gente não pode esquecer esses aprendizados, a gente tem que levar esses aprendizados, essa flexibilidade, essa capacidade de união, de enfrentar desafios para os próximos anos e fica também a percepção de que assim a comunidade científica ela é importante para a nossa sociedade, ela tem um papel primordial em tomada de decisão, em condutas, né? Porque através das evidências científicas a gente consegue tomar decisões mais conscientes. Então, eu vejo o copo meio cheio, às vezes eu sou até otimista demais, mas eu vejo o copo meio cheio. Normalmente eu não comento essas minhas opiniões pessoais por aqui, mas hoje estava inspirada, então eu resolvi comentar. Mas voltando para a tese, né? Então, acho que copo meio cheio também. Ainda bem que eu consegui qualificar antes de tudo isso começar, consegui qualificar lá em janeiro, consegui avançar bastante na coleta de dados. A minha análise está bem encaminhada, né? Eu estou agora finalizando a análise das entrevistas dos estudantes que eu fiz. Ainda faltam algumas, mas eu acredito que até final de dezembro já vai estar tudo alinhado para então em janeiro, ter uma ideia dos próximos passos. Enfim, a minha orientadora volta alguns dias antes de sair de férias. Então, quero conversar e aliar isso com ela para poder escrever então nesse período de fevereiro para março já está tudo encaminhado. Claro, eu ainda vou planejar o meu próximo ano, né? Como eu fiz alguns vídeos aqui. Vou mostrar na próxima semana então meu planejamento para o próximo ano. E o vídeo que vai sair no último dia do ano eu vou fazer em especial, fazendo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu aqui no canal esse ano. Então, aguardem. E, claro, deixem aqui embaixo nos comentários como é que está indo a tua pesquisa, se você também pensa assim, se foi um pouco mais difícil para você fazer sua tese, sua dissertação esse ano. Mas sempre pensa pelo lado positivo. Se foi difícil ano que vem eu tenho certeza que vai ser muito melhor. e a gente se encontra então num próximo vídeo. Até!